É interessante que quando a gente fala de tecnologia, é muito comum as igrejas, em sua maioria, serem um pouco reativas. Às vezes são mais conservadoras no sentido de dizer, não, a tecnologia vai mudar quem nós somos. É tanto que a TV, muitas vezes você tem a TV não sendo tão utilizada. Hoje é mais utilizada, mas existiu esse preconceito. Existe também esse preconceito hoje no uso das plataformas digitais para a missão da igreja? Sim, mas a gente enxerga talvez uma primeira barreira como a dificuldade, né? Eu não sei por onde eu começo, eu não sei se eu devo fazer isso, eu não sei como eu posso. Mas acaba que tem essa resistência muito, talvez pela internet, soar como a terra de ninguém, né? Onde, ah, eu não sei onde a minha mensagem vai chegar, eu não sei se isso vai atingir uma pessoa. Então, a gente enxerga esses dois cenários. E aí, até o que a gente tem feito como organização é estimular as igrejas a irem caminhando aos poucos, né? Então, talvez, é uma igreja que quer começar com essa presença digital, comece ali focando no bairro, ali, na comunidade em volta. E aí você vai vendo, né? De fato, a internet, ela acaba atingindo a mensagem para pessoas que a gente nem imagina. Mas é um campo que dá para ser explorado e que a gente pode também usar isso para algo muito bom. Na Christian Vision, a gente apresenta Jesus para as pessoas mais de um milhão de vezes por dia, por meio da internet, né? Isso a nível global, não só no Brasil. Então, é uma ferramenta que dá para você fazer muita coisa boa. E a gente está aqui para ajudar as igrejas, para caminhar junto com elas, para fornecer recursos, para que isso seja algo mais simples deles colocarem em prática. E a gente está aqui.